Eu sei! Vamos ver, Samori! Falei hoje na aula de trabalho, Samori! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje estou aqui com o Gabriel Miller Hello, hello! Pra fazer um teste de amizade, gente Pra ver quantas coisas eu sei dele e quantas coisas ele sabe Então vamos ver se vai dar certo Ai, gente, eu estou muito ansiosa Então já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação Isso mesmo, gente! Então, solta a vinheta, vou fazer igual a você! Solta a vinheta, produção! Bom, gente, então eu já estou aqui com todos os pafés Estamos virados de costas para mim qualquer nada E aí, gente, vai ser assim A produção vai fazer uma pergunta Vamos supor, qual é o meu animal favorito, né? Qual é o animal favorito mesmo? E aí, em cima a gente vai colocar um N de Mariana E embaixo a gente vai colocar um G de Gabriel Isso significa que a gente vai colocar a resposta Do seu amigo Que no caso sou eu e ela é minha E a sua resposta, gente Porque se ela acertar, você dá um... Isso mesmo! Vocês vão entender na hora, gente! Agora vamos lá! Primeira pergunta! Qual a cor favorita do meu amigo? Gente, minha letra tá feita! Um, dois... Calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí! Entendeu? Um pedaço do mundo Porque outro dia você falou que você tinha uma capinha rosa Só que você enjoa de rosa e sempre pele mais amarela Tá vendo? Como eu lembro das coisas, tá vendo? Você tem que tirar suas lembranças mais profundas assim Que é bom! Eu não lembro de nada, eu só chutei Próxima pergunta! Qual a altura do meu amigo? Ou amiga? A altura, gente? Gente, a minha letra não é minha 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Eu errei! Eu sou 1,21m A Mário tem 1,21m O Gabriel colocou 1,28m Eu coloquei 1,32m E ele tem 1,32m Os dois erraram Ele colocou 1,28m Mário, você é baixa, hein? Sua, Gabriel Um beijo para todos os dois baixinhos Próxima, gente Próxima pergunta Qual a comida preferida do meu amigo? Uma mochinha da Mariana? Tu não sabe? Gabriel, não é possível! Eu sei! Ou é isso ou é isso Eu tenho um branco que me diz assim Não, pera Mas tem que escrever sua mão Como eu vou adivinhar qual que ele escreveu? Você tem duas? Poxa! É, não tem a liga! Não tem a liga! Você tem que escrever uma coisa cara Pessoal 3, 2, 1 e... Estrogonofe ou Gabriel parmegiana? Ele falou que você é hambúrguer e ele milho E ela falou que ela é estrogonofe e você é parmegiana Que errado! O Gabriel falou que as 3 comidas favoritas dele eram hambúrguer e traló Eu conozco parmegiana e milho Duas horas depois Não vou contar conto pra ninguém Não vou contar conto pra ninguém Não vou contar conto pra ninguém Qual o cantor ou cantora favorito? Ah, Gabriel vai ser Não é sim! Graças a Deus Azul 1, 2, 3 e já Eu sou Leisha e ele é Alok Leisha você sentou Eu pensei que você é Nita Alok! Eu acertei! Eu sou Leisha, meu filho Ué? Tá Quando tá esse placar aí? Nós vamos Qual a matéria da escola que o meu amigo mais gosta? Olha, eu não mudei hoje Eu tô falando Não mudei hoje Tá, 1, 2, 3 e já Eu sou História e a Educação Física Acertei com o Silvio As minhas ciências Eu não ciências Eu ia colocar ciências Eu sou uma burra Mano, eu não sei Tá 2 a 2 pelo menos Eu vou passar antes sobre células O que tem dentro das células Mano, eu amei isso A matéria é incrível Nossa Não é nada Gente, é a última pra poder desempatar Porque tá 2 a 2 2 a 2 2 a 2 Brincadeira favorita do meu amigo ou amiga Tipo brincadeira, bolha de tabuleiro, as coisas? Vai 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 3 3 2 1 3 E Eu ia escrever imaginação Eu ia escrever imaginação Eu ia escrever imaginação Os dois erraram? Os dois erraram Os dois erraram Então vai ter mais uma batata Qual é o signo do meu amigo ou amiga? Eu sei Ele sabe ou não Eu sei Ah, se eu errar vou ficar bravo Eu não lembro direito 1, 2, 3 e vai Peixes Aquário Você é o que? Eu sou a Alice A ser feita Gabriel Suta O dedo do Gabriel O dedo do Gabriel Eu sou o dedo do Gabriel Ao do Gabriel E agora eu vou ficar com a gente Meu Deus A gente Eu quero agradecer a todos Que Nossa, eu quero agradecer a todos Que Me ajudaram a brinhar esse prêmio Que ninguém mandou Porque ninguém mandou pessoalmente É Mas muito obrigada gente E isso Me agradecer o seu live Que foi essa vitória Bom, gente, isso tudo foi uma brincadeira Porque a gente continua sendo amigo Sim, com certeza E, gente, falando em amigo, amizade Se você ainda não viu o nosso clipe Amizade, que tá super legal Vai aqui nos cards, tá no meu canal E no canal do Gabriel Se você gostou da música, vai lá nos dois canais Deixa bastante like Compartilha com seus amigos E já ativa o sininho de notificação lá no canal do Gabriel E aqui também, beleza? Isso mesmo, gente Beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Ui